Estou aqui na loja de brinquedos para poder escolher um brinquedinho. Estamos aqui com ele aqui e vamos escolher um, né Gui? Vamos logo ver, tem tanta variedade de brinquedinho aqui. E eu quero que vocês vão dando dicas aí no canal, deixe seus comentários aí. E qual brinquedinho legal para a gente fazer aqui bastante vídeo. Vamos escolher, né? Tem bastante. Olha, slime tem aqui. Você gosta de slime? Olha, tem mais slime de areia aqui, muito brinquedinho. Aqui em cima nós temos uma variedade. Eu não sei qual que a gente leva. Ele vai querer levar qual? Olha, olha, olha. A galera todinha aqui é brinquedo, olha. E aí, vamos escolhendo? Então vamos escolhendo, galera. Vai escolhendo. Olha os caras, né? Vai escolher aí, né? Escolhe aí qual você quer. Aqui, olha. A pista do Hot Wheelser. Só que na pista não, é só os acessórios dela. Escolhe um. As miniaturas. Aqui, olha, galera. Eu estou fazendo miniatura no canal. Muita miniatura. Olha um monte de moto, galera. Deixa aí nos comentários. Se você quer que eu traga. Olha, um monte de moto aqui, olha. Show de bola, olha. Para você ver. Moto tudo com tamanho e variedade. Ele até agora não escolheu nada. Aqui, né? Olha, os mini trator. Tem vários aqui, olha. Olha. Ele está meio perdido aqui, galera. É muito brinquedo. Mesmo das novidades, se é desse barco, passa com o negócio. Vale, eu escolhi um. É muito bom. Aí, galera. Nós falamos aqui na sessão das mincredinhas, a minha de água. Ele gostou muito aqui de uma. Vai escolher uma, né? Escolhe aí qual que você quer. Pega aí para a galera. Mostra logo para a galera aqui. Aí, ele escolheu essa aqui. Oh, rapaz. Bonito, hein? Espirra a água. Tem certeza mesmo? Tem. Então nós vamos levar só uma? E do papai brincar também, né? Levar duas ou levar só uma? Aí, ele escolheu esse aqui, galera. Vou ver se eu escolho mais algum produto aqui. Vamos mandar mais na loja. Esse aqui foi o primeiro que ele escolheu. Não sei se eu compro um, se eu compro dois. A pistolinha de água foi o primeiro. Aqui, Gui. Olha o que eu encontrei de legal aqui, olha. Vou pegar aqui em cima. Ó. Ih, que tal nós levar esse aqui também? Hã? Para a gente brincar lá. Bora levar? Então segura aí. Aí, galera. Escolhemos já dois. Nós escolhemos aqui já dois brinquedos. Ó. Uma é para ele, uma é para mim e ele, né? Que esse aqui dá para os dois brincar. E é isso aí. Agora, vamos ali pagar as contas. Nós vamos para casa para nós terminar aqui e brincar com esse brinquedinho. Muito bom esse pula-pirata aqui. Deixe seu like, galera. Se inscreva aí no canal. Deixe seus comentários. Compartilhe esse vídeo. Oi? Ó. Vamos ver se a gente acha mais. Aí, galera. Estamos com vários brinquedinhos aqui, ó. Eu gostei aqui, ó. O caminhão da Coca-Cola. Muito bonito, ó. Vai deixando seu like, galera, ó. Olha aqui. Uma cegonha bonita para a gente abrir também no canal, ó. Vai deixar nos comentários qual é o brinquedo. Se vocês querem que eu traga uma carreta dessa aqui, ó. Linda. É só deixar nos comentários, galera. E se esse vídeo bater a meta aí de 500 likes, nós vamos aqui. Está comprando esses brinquedos e está trazendo para vocês. Olha essa carreta linda aqui, ó. Ó. Uma granelheira. Muito, muito. Eu gosto muito desses aqui, ó. 500 likes, galera. Nós vamos trazer aqui no canal, tá? Agora vamos lá. Já que nós estamos com o nosso brinquedo aqui. Vamos lá pagar. Fechar a conta. E vamos para casa para terminar o nosso vídeo. Esse é o brinquedo, ó. Ele agora vem com o app com a função realidade virtual. Ou seja, vai baixar um aplicativo. Além da gente brincar com o brinquedo físico, ele vai se divertir. No aplicativo ainda. Vamos abrir aqui para ver, galera. Ó. Que legal. Ó. É um barril. Ó. Tem um barril, galera. Deixa ele aqui. Tem um barrilzinho aqui. Uh. Olha. Um monte de faca, cara. Um monte de faquinha. Segura aí, né? Estou gostando demais do brinquedo. Tem mais coisa aqui. Uh. Ó. O pirata. Ah, rapaz. Como que funciona? Esse pirata. Ah, galera. Fica aqui dentro, ó. Deixa eu ver se tem mais coisa. E aqui é um QR Code. Aqui é um QR Code para poder baixar o aplicativo, tá? Não vou usar o aplicativo agora, por enquanto. A gente coloca aqui. Deixa aqui, ó. Olha que legal. Vou colocar lá para ele filmar ele também, ó. Nós três. Aí agora vamos pegar essas faquinhas. Ó. Abre aí. Rapaz, show de bola. Aí tira a faquinha. A espadinha. Isso aí, galera. Para mais vídeos como esse, dá like. Deixe seus comentários aí, galera. Estou gostando demais. E agora a nossa meta é 5 mil, tá? Aqui, galera, ó. O montão de faquinha. Ó, o montão de espadinha. E como que a brincadeira é sua aí? Você vai reunir a galera. Aí cada um vai ficar com um monte de espadinha dessa aqui, ó. E aí, qual que é a brincadeira? O barril tá aqui, ó. Ele tem uns orifícios. Aí você pega. A galera, você pode ser no 0-1, para o ímpar, nenhum dado, ou na sorte. Então aqui vai começar comigo. A primeira brincadeira. Uhul! Consegui. Vai. Agora sua vez, Guilherme. Escolhe um buraco e enfia. Ih, ih, ih. O bichinho tá ali. Quando ele pular, quando o pirata pular, perdeu, viu? Ih, ih, ih. Sua vez. Segura. Ó. Ih, tá gostando, Guilherme? Fala alguma coisa aí. Dá um recado pra galera aí, vai. Eu vou colocar aqui. Ui. Eu vou colocar aqui. Valeu. Vai. Ai. E agora? Tá acabando. Ui. 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 Ai, consegui. Vamos lá. E tá acabando essa espada. Tem quantas espadas só? Ih, só tem quatro espadas, galera. Quatro espadas. Vamos lá. Eu vou escolher aqui embaixo. Opa. Ele tá em pé ainda. E agora é Guilherme. Opa. Agora minha vez. Ih, galera. Eu tô com medo de colocar ali. Eu tô com medo. Ui, 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 ui. Ah, consegui. Você. Ai, ui, ui. E agora? Só falta duas. Só falta duas. E aí, galera? Deixa muito like. Essa brincadeira é muito boa de fazer, cara. Eu vou trazer mais vídeo com essa brincadeira aqui. Escolher esse buraco. Não, agora é minhas vezes. Galera, só tem dois buracos, ó. Só tem esse aqui. Cadê? Só tem esse buraco aqui e esse aqui. Ele disse que vai colocar no de cá. Mas a minha vez é minha. Será que eu vou escolher o que ele queria? O que ele tava querendo? Ah! Só tem dois buracos, galera. Olha, eu perdo, eu ganho agora. Eu tô com medo. Ai, 500 likes, galera. 500 likes agora esse vídeo. É muito show de bola. De todos os brinquedos que eu já trouxe aqui, esse tá sendo o melhor brinquedo que eu tô gostando, viu? É o Pula Pirata, pra você que quiser comprar aí pra criançada em casa. É show de bola. E pode brincar com um montão de gente, tá? Ei! Ai! Ai! Ui! Ui! Ah! Mostra o replay aí. Põe o replay de novo pra gente. E aí, galera, eu levei um susto aqui. É muito engraçado esse brinquedo, cara. É muito top, cara. Ainda bem que não foi nada. Ah, ele ganhou, galera. Ainda bem que a gente não apostou nada. Só foi uma brincadeira aqui. E é isso aí, galera. Eu vou ficando por aqui no vídeo. Que deixe seu like, comente aí esse vídeo. Compartilhe esse vídeo também. E vamos interagir aí, galera. Deixe nos comentários qual outro brinquedo que você quer que eu trago aqui. Eu gostei muito. Então é isso aí, galera. Um beijo pra todo mundo. Um abraço. E eu espero vocês até no próximo vídeo. Quer falar alguma coisa aí? Gostou do brinquedinho? Gostou. Gostou do brinquedinho? E vamos fazer outro vídeo brincando, tá? Vamos chamar a mãe dele. Vamos fazer a galera aqui em casa. E vamos fazer mais vídeos. Então, tchau!